Cozinha, cozinha, cozinha viva, cozinha viva Bom dia gente, e aí? Seja bem vindo a mais um Cozinha Viva Vou estar com vocês mostrando agora como é que eu faço o meu café da manhã É um café da manhã funcional, então eu vou bater tudo no liquidificador A gente toma, é mais fácil, acho mais gostoso Eu não tomo café, eu não tomo leite Então é uma coisa que vocês até vão rir, né? É um café com leite de fácil conta, porque não é café e não é leite Bom, já faz um tempo que eu já não tomo leite Aqui, hoje a gente vai estar fazendo com leite de soja Poderia ser com leite de amêndoa, nozes, leite de coco Você pode substituir pelo tipo de leite alternativo que você queira Eu quase sempre alterno semanalmente, então às vezes eu tomo soja, amêndoa, coco É bom também porque diferencia um pouco no sabor Ao invés de estar usando café, porque o café ele tira muito a água da célula Faço com que a gente tenha uma... Aqui, tá vendo? Esse aqui, lógico, é em inglês, é daqui, né? Mas é cevada, chicória e... Cevada, chicória e... Esqueci o óbvio... Bom, eu uso cacau cru também, que existe a diferença Mas aqui, você pode até ver ele, é engraçado Ele aqui também cru, em pasta, ele vem assim, ele é um chocolate O chocolate é bom, tá? Quanto mais cacau tiver, melhor O problema do chocolate, principalmente do chocolate branco É que o chocolate, ele... Vai açúcar e vai leite, né? E açúcar e leite são coisas... Principalmente o leite, o óleo do leite, a gordura do leite São coisas que não são muito boas Açúcar demais também, não é bom Até que a gente tem alternativas pra colocar hoje aqui também Então, cacau é ótimo com bom humor Você vai estar com bom humor, energia, tudo Então, pode colocar bastante cacau Mas o cacau, ele não... Ele em si, ele não é doce, tá? Então, aqui tem uma... Uma tâmara, que eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês A tâmara, ela é bem... Olha, você pode ver, ela é bem... Minha, 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 minha Ela tem uma sementinha aqui dentro Tá vendo? E isso aqui é uma fruta e ela adoça E é muito gostoso Tem alguns outros produtos funcionais aqui também Que dá pra alternar, dá pra colocar Eu não vou estar usando hoje Vou só mostrar pra vocês Depois, se vocês quiserem pesquisar Porque cada dia eu uso o que eu acho que eu preciso naquele dia Pra aquele café... Determinado café da manhã Bom... Mel, anti-inflamatório E... Bom... Tudo maravilhoso, né? Com mel gostoso Bom... Já que a gente falou da tâmara Dá pra adoçar com a tâmara Com mel Dá pra adoçar com passas, tá? E tem uma coisa que chama agave Ela é uma fruta É uma fruta, é uma planta que parece Uma babosa, sabe? E ela é doce Então, ela é orgânica É... E não é difícil achar em casas de coisas nutricionais aí no Brasil Achar esse tipo de adoçante Quem gosta de coisa doce, né? Bom, pra ressaltar o doce O que a gente vai usar é um pouquinho de sal Esse aqui é o sal do Himalaia Ele é um cristalzinho, ó Pedrinhas, né? Você consegue ver aqui É cristal mesmo E é um sal que não faz mal Ele tem 84 nutrientes Pra vocês terem uma ideia Então, ele é totalmente funcional Ele é maravilhoso E ele realça o doce do nosso café Vai realçar um pouco o doce Outra coisa que a gente vai estar usando Pra dar uma textura, uma encorpada É o coco O óleo de coco O óleo de coco, ele também é anti-inflamatório Ele dá uma saciedade Muita gente usa ele pro emagrecimento Que não vai ser o nosso caso aqui Eu tô procurando a saúde Eu não tô procurando emagrecer Lógico, se a gente conseguir manter o peso Comendo o que a gente quer com saúde, né? E com bastante energia Principalmente isso aqui também dá bastante energia Então, é maravilhoso Vou estar aqui usando o liquidificador No liquidificador normal Como você tem aí na sua casa Ops Bom Tô com o leite de soja já aqui morninho No meu copinho favorito A gente usa as coisas que a gente gosta, né? Então usei Aqui eu botei um copo Que eu botei dois minutos no microondas Agora a gente pode escolher com o que a gente vai adoçar Se a gente vai adoçar com a tâmara Com o mel Ou com a gave Também poderia ser outro tipo de adoçante Eu vou estar adoçando com a gave Então Eu vou colocar uma colher Uma colher Cheia de gave Não posso esquecer de tirar a colher Vou botar Uma pitada Do sal Vou botar uma Uma colher generosa De cacau Uma das coisas bacanas Da comida crua É o seguinte Você não A receita que você está fazendo É sua Então essa aqui é minha Eu gosto mais de cacau Eu gosto mais do gosto Do barley Então Você vai colocar O tanto que você quer O tanto que você gosta Não existe Regras Assim É duas colheres É 100ml Não A princípio não Entendeu? Porque você vai ter que formar a textura Ou vai depender do gosto Do que você gosta Daí de acordo com o que você gosta Você vai fazer sempre O que você quiser fazer sempre Entendeu? Eu vou usar também Uma colher bem grande Do barley Aqui Do nosso café Solúvel Que não é café Que não tira a nossa Água da nossa célula Porque o café Dá aquela energia Momentânea Mas logo depois Passou o que? 20, 15 minutos Às vezes você Tirou a água da célula Você vai estar com dor de cabeça Você vai estar Muito mais cansado Então é uma coisa Que às vezes Eu acho Que não vale A pena Vou botar uma colher Aqui Uma colher Pequena Mas também grande De Olha Ele é líquido Mas quando ele vem Para Quando ele fica Em temperatura Ambiente Que não está fechado Ele fica É gordura Então assim Ela é líquida Quando ela está Mais quente Aqui como o ambiente Está um pouquinho Mais frio Ela se solidifica Bom gente Colocamos o óleo O óleo de coco Então Ele É Anti-inflamatório Tem várias coisas E vai dar uma consistência Muito boa Para o nosso Nosso café Eu tenho aqui Canela Canela eu uso Praticamente para tudo Então eu vou botar Uma colher aqui Também Generosa De canela Também vai do gosto Bom Eu vou colocar Maca Maca Ela Dá muita Energia Muita energia Então a energia Que a gente está precisando Aquela do café Que o café não vai dar O nosso Boost A gente vai conseguir Na maca A maca É uma meia Colherzinha De De chá E é o suficiente Eu ainda vou colocar Essa tâmara aqui Aquela que a gente falou Vou colocar aqui Para a gente ver E para a gente fazer Uma brincadeirinha Para dar um gostinho A mais Na história toda Aqui Existe Coconips Coconips É cacau Em pedacinhos Tá Então olha como é Que é aqui Ele é muito gostoso Eu vou colocar Uma mão cheia Isso aqui mais é para textura Porque eu já coloquei O cacau mesmo Sabe Então Vamos ver Bom Tudo que a gente colocou Aqui São coisas Que vão dar energia Vamos bater Isso aqui Vamos ver Como é que vai ficar E o que vai precisar Se vai precisar Doçar um pouco mais Um pouco Menos Botar um pouco mais De café Então assim Dá para ir fazendo Dá para ir Alternando De acordo Com o que você vai fazer Pois é Está bem escuro Olha Coisa do chocolate 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 Eu só quero chocolate E com gostinho de café E de canela Olha 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 Deve tomar Muito bom Gente Eu vou ficar aqui No meu café da manhã Tomando No meu café da manhã Totalmente funcional Qualquer dúvida Qualquer coisa Escrevam A gente tá com a Cozinha Viva no Facebook também, os vídeos no YouTube e qualquer coisa é www.samantabulok.com, que esse é o meu website. Eu vou estar colocando lá as fotos, os comentários, algumas coisas talvez que vocês queiram saber um pouco mais. Vamos ver, vamos fazendo as nossas receitas por aqui, mostrando pra vocês como é que é o meu dia. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Gente, tudo de bom pra vocês, viu? Cozinha Viva e logo, logo a gente vai estar de volta com mais receitas aí, viu? Beijo grande!